Pessoal, tudo bem? Tô aqui mais uma vez na casa de mãe e hoje eu vou preparar uma refeição bem simples aqui pra gente vou fazer, a gente vai almoçar isso, né Iza? Pessoal que pai e mamãe não saem do feijão, eu sei que pai vai provar também, mas ele também tem que ter o feijão dele, que já tá pronto ali, hoje é domingo, então eu vim aqui pra casa de mãe e pra variar um pouquinho do feijão, eu resolvi fazer essa comidinha pra gente que é bem simples e rápida é de uma panela só é um macarrão cremoso um arroz, olha, porque eu fiz o outro arroz é um macarrão cremoso é uma delícia, então vamos começar aqui eu vou mostrando pra vocês aqui os ingredientes aqui na panela então vamos colocar um pouquinho de óleo aproximadamente umas duas colheres, cadê o fósforo deixa eu pegar lá, enquanto isso eu vou mostrando aqui os ingredientes vou passar aqui, tem milho verde, tem calabresa tem um monte de coisa, tem uma delícia a unha tá comendo fogo eu tinha ligado logo, não foi? foi, por conta disso então vamos lá gente aqui tem uma calabresa que eu cortei assim ela então vamos colocar aqui vamos dourar ela um pouquinho vou deixar ela ficar dourada pra não colocar e colocando os outros ingredientes olha gente como já tá ficando aqui tá ficando douradinha é, já tá bom de colocar então vamos colocar uma cebola gente, isso aqui fica uma delícia e é rápido de fazer eu acho rápido, né? se você é por quem está acostumado a conzinhar pra quem mora só como o outro arroz que eu fiz isso aqui fica uma delícia porque você não vai sujar muita vasilha, né Isa? é verdade então, olha agora nessa receitinha minha aqui vai ficar faltando um ingrediente que é no final no final eu falo pra vocês porque aqui na casa de mãe tem um pessoal que não gosta de queijo não é Isa? ou seja só eu, viu gente? e Arthur, né? Arthurzinha também é, Arthur não curte muito não então como o Isa quer comer ele diz olha, não bota queijo não aí é lá no finalzinho quando tá quase pronto pra finalizar mas lá eu falo pra vocês porque mas só que eu gosto, né? é Isa que não gosta verdade aqui todo mundo gosta na realidade só Isa que não gosta de queijo desce não olha gente vou colocar aqui tem dois dentes de alho vamos colocar aqui um pouquinho vai ter que dourar também? é só pra cacar um pouquinho, né? é pegando o cheiro isso aqui já tá tá, tô sentindo aqui o cheiro delício isso aqui não tem como ficar ruim, né? não é os ingredientes tudo gostoso, né? é porque tudo aí eu gosto calabresa dá um sabor gostoso na comida então aqui tem meio pimentão pimentão era pequeno viu gente? ficou muito grande não coloca meio não coloca menos eu tô usando o verde aqui porque era o que tinha na casa de mãe mas aí se você quiser usar do outro o vermelho o amarelo você pode usar isso aqui é bom porque a gente tá usando também o que tem em casa, né? é verdade se faltar algum ingrediente também não tem problema vai ficar bom do mesmo jeito vamos colocar um tomate e sempre mexendo, né? é e sempre mexendo pra não grudar aqui eu vou colocar gente aproximadamente uns 300 gramas de frango desfiado olha o cheiro já mudou, né? dá ai, que cheiro bom deixa eu pegar um pouquinho de colorau vou colocar gente um pouquinho de açafrão mãe tem aqui eu vou colocar mas aí se você não quiser você coloca o colorau outro olha gente vou colocar aqui um sachezinho de extrato de tomate olha que delícia Isa e a mexida continua continua vamos colocar uma latinha de milho verde esse aqui é gostoso nossa comida essa aqui não tem como ficar ruim vamos colocar meia xícara de azeitona depois a gente vai olhar o sal como tá porque já tem coisa salgada aqui né Isa? hum vamos colocar mais da metade de um pacote de macarrão parafuso eita que eu coloquei quase todo errei a base melhor que quem não é muita gente né? oxe, melhor que quem é vamos dar uma misturada aqui e vamos fazer o seguinte agora vamos cobrir com água agora o bom seria se a água estivesse já fervendo não era ainda? eu não coloquei para ferver com água fria sabe que dá certo? tá mas dá certo eu acredito que dê mas dá eu já fiz uma vez com uma água fervendo a água não precisa cobrir não é? não você coloca assim ó é isso gato cobriu não foi? cobriu foi pronto vamos deixar cozinhar gente aqui um pouquinho quando o macarrão tiver molinho é o tempo para a gente colocar as outras coisas o creme de leite e o requeijão vamos deixar aqui olha gente vamos olhar aqui eu quero dizer eu já olhei o sal e vi que estava olha aqui tem uma pedrinha de sal vou botar assim com a mão senão vai ser muito está precisando de sal então o sal aí é a gosto você quem vai dizer o seu gosto do sal só que a gente tem como ficar ruim né Isa? tenho aí vai ficar uma verdadeira delícia vai ficar uma verdadeira delícia tem aí o Marcelinho está ótimo o sal então vamos tampar e esperar até o macarrão ficar bom gente como já está aqui o macarrão Isa deu uma saídinha já está bom já está cozinhadinho está no ponto agora da gente colocar o requeijão quem vai colocar vai ser pai para mim poder filmar vai pai pega o requeijão é olha a colher está aí olha a colher olha pai aqui é para botar é pode botar pai pode despejar todo pode baixar o fogo está bem baixinho o fogo pronto e aquela caixinha de creme de leite pode despejar aqui vai pai me ajudando pode despejar essa daqui pronto pai despeje pode despejar pode despejar o creme de leite olha aqui gente que delícia pronto agora eu vou só mexer aí nessa hora aqui isso eu dei uma saídinha eu estou só aqui mas pai pai está com o dinheiro fino é mas nós vamos fazendo aqui vai me dizendo o que é que bota pronto eu vou botar mais alguma coisa pronto aqui gente seria a hora da gente colocar se vocês fizessem o queijo ralado mas é porque eu não vou colocar aqui no meu colocaria um pouquinho de queijo ralado aqui e tampava um pouquinho para derreter o queijo então eu vou tampar só mais um pouquinho e vou deixar aqui para depois a gente finalizar com o quentro pronto pronto gente vamos finalizar com o quentro agora por cima ó isso aqui já está bom já está uma delícia se você também gostar muito de queijo antes do quentro você pode colocar o queijo aqui para finalizar e tampar pronto daqui a pouco a gente vai deliciar assim né pai tá bom deixa eu desligar aqui pronto só esperar agora para a gente vou colocar a mesa para a gente almoçar chegou a hora da gente se deliciar aqui com esse macarrão cremoso está uma delícia papai pode servir já quem vai experimentar agora é eu vai ser o primeiro quase nem um macarrão nada só que leva mais coisa né Jailma do que aquela que tu faz olha a textura dele como está bonita eu vou ver aqui vamos Jailma vai ver aqui se não tiver no salão bora Jailma vamos servir aqui e vou dizer a vocês aqui que vai estar bom vem mãe tá muito bom Jailma tá gostoso tá pai tá dando a nota aqui tanto tá tem um cheiro saboroso mesmo o gosto é bacana viu bem gostoso mesmo o macarrão o Jailma o Jailma acabou de chegar aqui foi Jailma então Jailma aqui pai tá dando a nota aqui recomenda tá muito bom tá muito bom o macarrão fica uma delícia espero que vocês façam aí depois me diga alguma coisa olha então hoje um abraço especial um beijo eu vou mandar pra Irassema Santos do Rio de Janeiro e pra Dona Fátima da Chácara Santa Maria lá em São Paulo são essas pessoas sempre comentam nos vídeos da gente só deixando palavras de carinho um cheiro pra vocês duas viu e é isso gente vamos se deliciar aqui espero que vocês tenham gostado dessa delícia que eu fiz é bem bem rápido né Isa não pode falar só Isa viu quem já terminou de me ajudar foi pai você correu terminando de cozinhar eu tive que sair então é isso pessoal a gente vai ficando aqui terminando de almoçar aliás vamos começar a almoçar né e tá muito bom mas vamos almoçar e agora o macarrão delicioso e mãe vai começar agora que ela já vem se levantando ali olha já vai olhando lá tá bom Jairma diga aí tá bom Jairma tá ótimo tá então é isso pessoal a gente vai ficando por aqui viu fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.